Assim como tem aqueles que herdaram a vontade de Gold Roger, alguém com certeza herdará a vontade de Ace, ela vem sendo passada desde os tempos antigos, e no futuro, um dia, alguém vai aparecer, carregando 800 anos de história nas costas para desafiar o mundo inteiro, e esse dia chegou, Joy Boy está de volta, mas não antes de deixar mais perguntas do que entregar respostas, o que aconteceu com o Luffy, com sua Akuma no Mi, o que são os tambores da libertação, como isso vai impactar no mundo de One Piece, eu desvendei todos esses segredos para você, quer saber mais deles? Então se liga e vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, eu acho que estão, todos felizes, sorrindo, sentiram o impacto dos tambores da libertação, de Luffy despertando, e eu particularmente me arrepiei ao ouvir aqueles batuques, não esperava ter essa sensação, e foi magnífico, foi muito legal, e esse vídeo está bem explicadinho, para você descobrir um pouquinho mais do que aconteceu com o Luffy, sabia que ele morreu realmente? Sim, o Luffy veio a morrer nesse episódio pelas mãos de Kaido, e o que acontece agora? O que são os tambores da libertação? Nika, Joy Boy, como tudo isso se conecta à fruta e ao despertar de Monk e de Luffy? Antes, aproveita para votar no Mangão, se você ainda não votou para o Prêmio Ibest, para a gente chegar lá no Top 13, e eu ir de terno rosa e óculos do Flamengo, receber esse troféu para a pior geração, vamos mostrar que a galera do anime e do mangá é mais forte do que eles imaginam. Então se você não votou, é somente uma vez, tá bom galera? Por semana aí vai ter essa votação, clicou aqui, votou, dá essa força, claro, se você gostar aqui do canal. Mas agora sim, vamos desvendar tudo sobre os tambores da libertação. The Joy Boy. Nosso episódio, ele começa na exata cena com Kaido batendo em Luffy, ficando completamente chocado. De coração partido, essas cenas são fantásticas. Kaido observando o vapor saindo de Luffy, enquanto ele está arfando, e em outra cena, podemos ver que Momonosuke percebe que não pode mais escutar a voz de Luffy. Luffy está completamente derrotado, e Kaido é declarado o vencedor da batalha. E antes de conseguirmos digerir isso, Kaido imediatamente diz ao chefe da Cip Zero, que ele provavelmente entende as consequências de interromper sua luta, para a qual o membro da Cipi não diz nada, e apenas aponta o chapéu para frente. Kaido vai para um ataque maciço em direção ao membro da Cip Zero, e o telhado desmorona ainda mais. Eu achei essa cena demais, galera. O agente aceitando seu destino, sem esboçar uma tentativa de fugir, foi um sinal de hombridade, e tanto faz você gostar dele, apesar do que houve com Luffy. Cena bem reforçada, quando vemos o terceiro membro da Cip Zero, fazendo o mesmo gesto, ao entender que o seu companheiro foi eliminado. Mudando para o palco principal, vemos Kawamatsu pedindo a todos, para saírem do castelo imediatamente, e diz que não há honra em morrer pelo fogo. Mas eis que, de repente, em uma bela cena, Kaido aparece na frente dos membros restantes da aliança e dos Piratas das Feras, desferindo seu sopro de chamas, e mais aterrador do que nunca. Kaido, bravo, anuncia que Luffy está morto, e quer que Momonosuke se renda. Kaido continua dizendo que vai enfrentar quem ainda quiser desafiá-lo. Kid e Lau ficam desconcertados com a realidade da derrota de Luffy, e Lau confirma que a voz de Luffy desapareceu. Aqui, galera, essa voz que Momo e Lau estão dizendo não é voz de todas as coisas, ok? É haki de observação comum. Momo usou isso durante grande parte do arco, onde ele foi capaz de dizer como Luffy estava se saindo contra o Kaido, apesar de estar bem longe dele. Com haki de observação, você pode sentir a aura das pessoas e escutar elas. E notem como Kaido percebeu que Big Mom foi até derrotada usando esse mesmo haki. Vemos as reações de Chopper e Otama que ficam arrasados ao ouvir isso, e que cena massa é essa? Nami se recusando a acreditar no que o Kaido diz e o chamando de mentiroso, demonstrando um nível de coragem que só pode ser atingido quando se trata do seu capitão. Lembram da cena com a Uti, ao qual, em lágrimas, ela fez o mesmo? Mas aqui é Kaido na sua frente que inclusive sopra o seu fogo nela. Mas Marco interfere e a salva. O que o Marco não consegue parar? Essa fruta dele é forte demais, e sendo sincero, acho que nunca veremos um comandante Onkou tão poderoso quanto Marco a Fênix. Ele não tem danos avassaladores, mas simplesmente não pode ser derrotado. O único que fez isso até agora foi o Barba Negra, mas o seu fruto anula a Kumano Mi. Mas bem, Kaido anuncia que Onigashima vai cair na capital das flores e todos trabalharão como escravos para ele. Sejam mulheres ou crianças, a luta não vai parar até que Momonosuke se renda. A vida das pessoas de Uano se resume à escravidão. Eu achei esse discurso do Kaido pesado, muito bem escrito. E em contraste a essa quebra de espírito dada por Kaido, vemos que Momonosuke depois de ouvir que Luffy foi derrotado, é mentalmente derrotado e não quer mais lutar. Mas Yamato faz um belo discurso tão inspirador daqueles que realmente faz você gostar mais da personagem e clamar para que ela viaje com Luffy na sua última jornada. Yamato diz a Momo que eles precisam lutar porque esse é o caminho do Samurai. Não há honra em se tornar escravo novamente apenas para salvar sua vida. Essa é uma batalha de longos 20 anos cheia de arrependimentos daqueles que se renderam e se Momonosuke quiser desistir depois de chegar tão longe que ambos possam morrer juntos. Isso é Sunnath. Me arrepiei com essas falas e ao ouvir essas palavras Momo e Yamato agora parecem ferozes. Estão prontos para lutar. Momonosuke não pode mais cair nos erros e desistir ou chorar de medo. Ele é um adulto agora. Eu entendo que mentalmente ele ainda tem 8 anos mas a progressão das experiências com pessoas que passaram por sua vida das bainhas de Oden passando pelos chapéus de palio até Yamato agora o coloca em um lugar onde conforto em lágrimas não deve ser mais encontrado. É hora do tudo ou nada. Agora vamos ao ápice desse episódio. Logo após Kaido falar que vai transformar todos em escravos temos essa breve cena de Onigashima flutuando no ar e Luffy imóvel. Mas entre o clangor da batalha dentro do castelo há um som rítmico bem conhecido como um tambor. Um batimento cardíaco que ressoa pelos ventos marais chegando a Zunisha que informa a Monosuke que pode ouvir um som nostálgico. Os tambores da libertação que não são ouvidos há mais de 800 anos. Um bom Monosuke confuso pergunta quem está aqui? E Zunisha responde Joy Boy voltou. Em uma cena fantástica vemos Luffy que está sorrindo com seu cabelo possivelmente derretendo e vapor saindo do seu corpo. Olhem que contraste fantástico o final desse episódio. Kaido fala sobre fazer todos escravos mas Zunisha escuta os tambores da libertação. Posso dizer que me emocionei com isso. Realmente me impactou. Eu acho que por chegarmos no momento derradeiro de confirmar que Luffy é Joy Boy pela animação. Tem muita coisa para se falar aqui inclusive nessa cena. Primeiro de tudo é que temos a confirmação que Nika e Joy Boy são um e o mesmo e que a fruta de Luffy era de Joy Boy do passado. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro adentremos em um ponto importante aqui. Eu notei que algumas pessoas até ficaram chateadas de Luffy ser Joy Boy simplesmente achando que ser predestinado invalidaria sua própria habilidade de treinamento já que seria o destino sempre o colocando ali. Eu nem sei porque deveria explicar isso galera mas qualquer fã de One Piece deveria conhecer a vontade redada. As pessoas podem não gostar desse tropo de O Escolhido e algumas pessoas parecem interpretar a coisa de Joy Boy assim mas não se iludam. A única coisa que dá para tirar dessa cena em específico é que Luffy está despertando sua fruta que Joy Boy também tinha a Gomu no passado. Nem sabemos o que diabos é um Joy Boy e convenhamos a série toda coloca Luffy como sendo aquele entre tantos que vai mudar o mundo. Capítulo 99 Spoker diz tudo isso é pura coincidência é como se os próprios céus quisessem manter esse garoto vivo. Capítulo 100 depois que Dragon aparece temos a citação icônica de Roger existem três coisas que não podem ser interrompidas o sonho dos homens o fluxo do tempo e a vontade herdada e enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade tudo isso jamais deixará de existir. Quem busca a liberdade está diretamente ligado ao destino de libertar o mundo. Qual o sonho de Luffy? Ser o mais livre. Crocus pergunta a um Roger que não está mais ali se aqueles eram os piratas que ele estava esperando. Ray Lee e Shanks falam sobre Luffy herdar a vontade de Roger e dizer exatamente as mesmas palavras que seu antigo capitão. O nome Joy Boy caiu no mesmo arco que a voz de todas as coisas foi revelada com Luffy chiar-lhe suas profecias. Sem um destino existindo na série ela não faria essas visões. Assim como tem aqueles que herdaram a vontade de Roger alguém com certeza herdará a vontade de Ace ela vem sendo passada desde os tempos antigos e no futuro algum dia alguém vai aparecer carregando 800 anos de história nas suas costas para desafiar o mundo inteiro. Então o Pissy trabalha muito bem essa coisa do destino com a vontade herdada com essas linhas invisíveis das pessoas herdando o destino de uma outra pessoa mas concluindo isso da sua forma e do seu jeito. Luffy vai fazer algo que Joy Boy não conseguiu fazer no passado com toda certeza mas a sua história não é uma linha reta é cheia de zigue-zagues e até o que reforça isso é que o nosso protagonista até acabou morto aqui pelas mãos da criatura mais forte do mundo. Mas agora podemos entrar nesses pontos de confusão. Primeiro de tudo o que são os tambores da libertação que Zunichi escutou? O que isso quer dizer? Muitas coisas aqui e a primeira que escutamos sobre isso pela primeira vez galera na música de Binks no saque tem uma parte que diz em algum lugar do céu sem fim uma tempestade começou a chegar as ondas estão dançando se divertindo é hora de tocar os tambores se deixarmos soprar os ventos de medo então o nosso fim está próximo mesmo assim amanhã o sol vai nascer de novo Binks no saque na minha humilde interpretação é uma música sobre o século perdido e o que está para acontecer temos a citação do conto do riso que é Lough Tale então essa música ela foi passada entre piratas e é provavelmente o único registro público do século perdido mas ainda indecifrável o saque de Binks e muito provavelmente são os poneglyphes que podem ter sido feitos de metal saque e após reunir toda a história a música passa a fazer muito mais sentido já os tambores da libertação galera eles estão conectados a figura da divindade da alegria e aqui do nosso mundo que é chamado também de Joy Boy é dito que Joy Boy sorri perpetuamente para todas as fraquezas e problemas da humanidade e cura os problemas humanos tocando um ritmo irresistível em seu tambor quem escuta a música de Joy Boy é compelido a dançar e cantar junto até sacudir o manto negro do desespero de seus ombros então Zunisha escutou o tambor de Joy Boy aqui o ritmo tocado pelo coração de Luffy voltando a bater um outro ponto importante que infelizmente só vemos pelo mangá nessa cena final aqui lá pelo mangá temos um balão de fala escrito Nika enquanto Luffy sorri no final esse balão ele é um som tá galera não Luffy dizendo algo no japonês isso é escrito em Hiragana como Nika que é uma maneira comum de mostrar que alguém está sorrindo o nome do Deus Sol Nika pelo mangá está escrito em Katakana então o balão de fala tecnicamente diz Nika deu um sorriso e não o nome do Deus Sol beleza mas obviamente que o Oda colocou esse som aí para confirmar a conexão de ambos o Nika vem do sorriso e muito possivelmente o Deus Sol era chamado assim por levar risos às pessoas conforme seus tambores tocavam vale lembrar também qual a cena favorita do mangá para Itiro Oda em uma entrevista ele citou a icônica cena da repetição da dança de Luffy e Nika com os tambores sendo tocados eu gosto de chamar essa cena de dança com os lobos e se você for no anime desse episódio vai escutar o mesmo som que toca aqui com o Luffy despertando muito legal né agora vamos falar sobre o poder em si quando o Kizunichi está falando sobre os tambores da libertação ele se refere a batimentos cardíacos de Luffy que se tornaram diferentes muito mais acelerados muito possivelmente acima da segunda marcha e é por isso que o Luffy surge já derretendo sobre o fato mais curioso aqui Luffy morreu por alguns instantes e o anime serviu para mostrar bem isso aqui para você porque durante todos os eventos que vemos acontecendo as pessoas estão falando como o Luffy está morto o mangá também confirma isso porque na página onde o Kaido é vitorioso tem uma onomatopeia que indica nenhum som vindo de Luffy ou seja ele está morto nem respirando ele está na última página temos uma onomatopeia que é colocada em Luffy que indica um batimento cardíaco voltando logo em seguida o Nisha faz o seu comentário sobre Joy Boy e no anime temos essas belas batidas que começam a tocar eu vejo um paralelo inclusive com o capítulo 275 e isso é incrível lembram quando o Enel morreu alguns instantes e a sua fruta deu um choque no seu coração para ele voltar à vida Luffy morreu por alguns instantes também e o seu batimento cardíaco começou de novo mas com um novo ritmo acelerado a níveis acima da segunda marcha que aqueceram tanto o seu corpo e fez até o seu cabelo derreter você deve estar se perguntando agora tá mas a fruta do Luffy é uma gomu gomu é uma paramécia o que tem a ver Nika e Joy Boy que eram até onde sabemos um deus e talvez um humano um gigante ou qualquer outra raça como é que isso se mescla a fruta gomu gomu a explicação para isso obviamente está no próximo episódio eu não vou me adentrar nela porque eu sei que tem pessoas que só acompanham o episódio do anime e não veem o mangá estão aqui para pegar esse review sem spoilers tá bom mas saiba que tudo isso vem explicadinho no próximo episódio e a gente destriche um pouquinho mais as conexões entre gomu gomu Nika e Joy Boy uma outra dúvida que eu achei pertinente ver algumas pessoas gostando é como o Zunisha sabe que o Luffy tem o título de Joy Boy de repente quando ele não sabia que o Luffy tinha isso lá em Zou porque Joy Boy provavelmente tinha gomu gomu no mi e despertou o mesmo poder galera fazendo com que o seu coração batesse no mesmo ritmo e é por isso que o Zunisha associou o batimento cardíaco ao som de um tambor da libertação já que Joy Boy libertou escravos e países lá no século perdido Zunisha não está realmente sentindo o seu velho amigo aqui ele está sentindo o despertar da gomu gomu e há uma boa chance de ninguém ter despertado essa fruta desde Joy Boy até Luffy pelo que Kaido disse antes Joy Boy é mais um título e o despertar do Luffy é um aceno de que a energia ou a aura de Joy Boy chegou e se lembrem da derrota de Luffy anterior a essa para Kaido onde o Kaido diz parece que você também não pode se tornar Joy Boy o que isso significa? parece que ele sabia que você tem que ser derrotado ou encontrar a verdadeira morte para despertar como Joy Boy o que Kaido faz por esses longos anos tenta tirar sua vida mas sua natureza de quase mortalidade o impede de alcançar isso quando ele jogou o Luffy para fora nada ocorreu e por isso ele disse que Luffy também não podia ser Joy Boy isso é insano e faz muito sentido aqui quando Zunisha diz que Joy Boy retornou isso realmente significa que era o poder que definiu Joy Boy no passado despertando dentro do Luffy e isso ocorreu por conta da sua morte eu particularmente eu tenho uma teoria pessoal de porque essa fruta do Luffy é tão especial e porque se conecta a Deus Nika Joy Boy e um humano de borracha pode ser porque essa fruta ela foi criada da resina da árvore das Akuma no Mi e não o fruto direto dela a fruta que nasceu do ambar da árvore de Akuma no Mi e para quem não sabe essa resina seria como o sangue da árvore talvez a árvore foi destruída ou cortada e gerou o último fruto dela que se misturou ao seu sangue dando propriedades de borracha seria bem interessante o despertar de Luffy galera está ligado a sua frequência cardíaca sendo desacelerada até a beira da morte ou começando novamente de literalmente morrer momentaneamente claro que você pode se perguntar por que agora? porque só agora a fruta decidiu aumentar o ritmo dos tambores da libertação fazendo o coração do Luffy acelerar assim porque o Luffy ele morreu aqui na história lutando pela liberdade de Wano lembrem que Nika é chamado de um deus libertador e as coisas tem que estar alinhadas corpemente com o seu fruto para que ele possa despertar eu acho que a fruta acabou percebendo que Luffy está alinhado com o que Joy Boy também fazia no século perdido essa coisa da morte do Luffy também vai levantar muitas questões sobre o Vivre Card dele que está com sua grande frota o que eles vão fazer agora? está queimando o Vivre Card? bom, ele deve sim dar uma queimada mas com o Luffy voltando a vida lembre que o Vivre Card ele volta ao seu tamanho original então a grande frota não tem como se mobilizar e chegar tão rapidamente no país de Wano para fazer qualquer coisa o que temos aqui é Luffy morrendo momentaneamente foram poucos segundos independente do episódio ter 20 e tantos minutos ou o mangá ter diversas páginas foram segundos que o Luffy apagou e a fruta começou a tocar o seu coração porque se não se o Luffy ficasse um bom tempo morto a fruta renasceria entendeu? mais ou menos como aconteceu com o Barba Branca lá em Marineford e o Titi que ficou alguns segundos com fruta ainda dentro do seu corpo tempo suficiente para o Barba Negra conseguir roubar a fruta antes que ela renascesse em qualquer lugar aleatório então não é assim morreu a fruta sai do seu corpo e já renasce tem alguns segundos antes desse efeito desse processo começar foi nesse meio tempo que os ritmos dos tambores do Luffy começaram a tocar novamente é como diz Kaido a morte completa o homem e agora através da morte Joy Boy pode ser despertado é uma loucura quando você pensa dessa maneira que o protagonista foi morto por Kaido mas algumas coisas não podem ser interrompidas assim como a noite persegue o dia é certeiro que o amanhecer virá para pintar os céus com tons de laranja e acender a esperança dentro dos corações deixem que toque como um dom que rufem os tambores da libertação muito legal né galera que episódio fantástico eu estou arrepiado até agora e estou ouvindo em loop o ritmo do coração do Luffy o que você achou desse episódio você gostou comenta aqui deixa suas teorias se você gostou desse vídeo deixa um like até a próxima valeu por assistir amém